Zagueiro especulado no Vasco deu uma entrevista e falou sobre o interesse do Cruz Maltino. Olha, o Zagueiro Argentino abriu o jogo sobre a situação envolvendo o Vasco da gama. Vamos falar também do André Santos, confirmado hoje a saída do jogador, mas o Vasco não confirmou o valor que o jogador saiu. Vamos falar também sobre saída de Palácios, jogador foi para o Chile, e a apresentação de Lucas Piton. Bom, isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que o Bob Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Para a galera que é membro do canal também, muito obrigado pela moral que vocês dão todos hoje. Tem gente reclamando, ah, não fica conversando demais. Eu vou agradecer todos os dias para a galera que me ajuda. Gratidão é tudo. E se não fossem vocês, a gente não estaria onde está hoje. Sempre irei agradecer aos meus inscritos que nos ajudam bastante. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora. Duas confirmações hoje. Primeiro, André Santos. Está vendo aí na sua tela passando? O Vasco confirmou hoje a saída de André Santos. Valor não foi confirmado. Há uma confusão enorme aí de quanto é o valor que o jogador saiu. Mas o Vasco confirmou que o jogador assinou o seu contrato com a equipe do Chelsea. Venei Casa Grande já tinha trago essa informação ontem. Hoje, o Vasco confirmou a saída dando aí uma boa sorte ao André Santos. Aqui também a gente deseja todo o sucesso do mundo. Esse menino que é craque e que consiga se adaptar ao futebol europeu. A gente sabe que não é fácil. Nem todo mundo consegue obter o sucesso no futebol europeu. Mas a gente deseja todo o sucesso do mundo. É um menino focado. É um menino que tem muito futebol. E a gente acredita muito no potencial dele. Então, boa sorte, André. Você é um cara que merece todo o sucesso do mundo. Comenta, Léo. Eu desejo aqui todas as melhores coisas no futebol para você, André Santos. Muito obrigado por essa passagem pelo Vasco da Gama. Foram oito gols, André Santos, que foi um dos grandes jogadores do Vasco. Nesta série B. Muito obrigado, André. Outra situação é de Palácios. Inclusive, Paulo Brax falou hoje sobre a saída do jogador. Jogador que foi para a equipe do Colo Colo. Inclusive, Paulo Brax falou que ainda não está fechado. Mas o jogador foi passar por exames lá no Chile. E deve ser o novo reforço do Colo Colo. Para você ter uma ideia só de salários, o Vasco deve fazer uma economia imediata de R$ 2 milhões. Com salários do Carlito Palácio. Já que a equipe do Colo Colo assumirá integralmente os salários do jogador. Lembrando que, a priori, o Colo Colo fará um pagamento de R$ 300 mil ao Vasco pelo empréstimo do jogador. E se quiser continuar com ele após um ano de contrato, essa opção de compra de R$ 1,8 milhões de dólares. Aí o jogador fica lá na equipe do Colo Colo. Olha, está tendo muito sucesso essa chegada dele lá no Colo Colo. A galera gosta muito dele. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Mas estão comemorando bastante a chegada aí do Palácios ao Colo Colo. A volta dele ao Chile. Jogador que, nos últimos dias, tirou a paciência do Vasco. Olha, vamos falar agora de possíveis reforços. Porque hoje o Capasso, o Manuel Capasso, deu uma entrevista à galera aí na Argentina. Inclusive, no aeroporto eles estão viajando para o Uruguai. O Atlético Tucumã vai fazer alguns jogos lá no Uruguai. Nessa pré-temporada deles. E ele falou sobre Vasco da Gama. A gente falou ontem, né? Trouxe aqui em primeira mão para vocês que o Vasco estaria retomando as negociações. Foi a informação que eu tive ontem vinda da Argentina. Logo assim que eu tive essa informação, trouxe aqui para vocês também. Como falei do Reze. Que o Vasco e o Sociedad foram quem procuraram o Huracan. Mas o Capasso falou nessa entrevista que sabe do interesse do Vasco. Que as conversas estão sendo levadas aí pelo seu representante e pelo Tucumã. Que nesse momento ele não está se envolvendo nessa situação. Só está focado mesmo em jogar bola. Está focado na preparação da equipe do Atlético Tucumã. Mas que sim, há conversas entre o Vasco, seu representante e o Atlético Tucumã. Lembrando que o Vasco envia uma proposta de empréstimo com opção de compra por Manuel Capasso. A gente já disse aqui que já foi apresentado o projeto ao jogador há pouco mais de 15 dias. O jogador gostou. O irmão do jogador inclusive já deu declarações que o seu irmão queria muito jogar no Vasco. O Vasco tinha saído do negócio, reativou a situação depois que o Alexis Duartes, o Vasco não chegou a um acordo com o Serro Portenho. O Serro Portenho queria 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais para a contratação do jogador. O Vasco não aceitou. E pode ter aí Manuel Capasso nos próximos dias. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da negociação. Só vou dizer uma coisa a vocês. Toda vez a gente fala isso quando a negociação não é fácil. Não é uma negociação simples. O Atlético Tucumã quer dinheiro, não se interessa a priori no empréstimo. Parece que as coisas mudaram com uma possível cláusula de obrigação. Aí o Vasco teria que fazer um pagamento de empréstimo. Poderia mudar a situação, mas eu soube, pelo que eu pude procurar saber lá as pessoas que estão próximas no Atlético Tucumã, que não é um negócio simples. O Atlético Tucumã ainda não está totalmente, como eu posso dizer, convencido de vender o Manuel Capasso. Até porque foi um grande jogador, foi um dos melhores jogadores do campeonato na questão defensiva, no campeonato argentino. Então nesse momento o Vasco precisa convencer o Atlético Tucumã. Pelo jogador e pelo seu empresário ele já estaria no Brasil. Mas o Atlético Tucumã ainda não está convencido de que seja um negócio bom para eles. Esse é o principal embrólio para que Capasso acerte com o Vasco. Foi no primeiro momento e está sendo agora que é o Atlético Tucumã. Não está convencido de que o negócio vai ser bom para eles. Só para falar nesse final de vídeo, o Vasco apresentou hoje o Piton. Inclusive nessa apresentação do Piton, o Paulo Brax falou sobre a situação envolvendo o Andrei, e falou também sobre a situação do Palácios. Piton vestirá a camisa 36 no Vasco. Falou aí sobre a sua relação com o Nenê, né? Segundo ele, Nenê é da sua cidade. Tem o mesmo agente. Ele disse que teve um bate-papo com o Nenê. A gente trouxe até aqui com vocês, né? Que ele teve aí no final do ano passado um campeonato de pôquer com o Nenê. Falou que é um grande desafio vir para o Vasco da Gama, que é uma equipe gigante, que gostou do projeto que foi apresentado. E falou também sobre as suas características, né? Foi perguntado aí sobre a situação dele ser um jogador ofensivo. Ele falou o seguinte, que é um jogador sim, que tem características ofensivas, mas que do seu lado defensivo funciona e funciona muito bem. Ele inclusive destacou um dado aí de desarmes. Ele falou que foi o terceiro, mas pelo que eu pude fazer no levantamento aqui, ele foi entre o quinto e o sexto com mais desarmes na equipe do Corinthians. Mas ele disse que vem muito bem aí, vem motivado, que está buscando todo o entrosamento para que possa entrar no time do Vasco e fazer bonito no ano de 2023. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Você que gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Compartilha muito com a galera nos grupos dos vascaínos. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, vascaínas. E breve a gente volta com mais um vídeo aí do Comentaleu Vascaína, trazendo informações para vocês. Tamo junto. Valeu!